Eu, como astronauta, visitei o planeta Transpôs os limites do céu do Pico Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração um disco voador Em mil as galáxias do mundo universo Contei máfia, moça do amor Seu nome passou em sinônimo de água Mas ela parece ser pesca de mar Manestras da noite, estética de estrelas Beleza que igual não tem no trompado Eu estou em órbita entre a terra e junta Vigiando os astros que seguem seus passos O céu de sua boca, meus lábios decolam E a nuvem de beijo encobre os espaços E essa massa cósmica que envolve os planetas Constituem os eros dos nossos abraços Seu nome passou em sinônimo de água Mas ela parece ser pesca de mar Manestras da noite, estética de estrelas Beleza que igual não tem no trompado A mitologia Marte é Deus na guerra Mas ela é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traço na face da lua Seus olhos tem brilho de constelação E ela com uma nave de esposa E ela com uma nave de esposa já fez Uma aterrissagem no meu coração Seu nome passou em sinônimo de água Mas ela parece ser pesca de mar Manestras da noite, estética de estrelas Beleza que igual não tem no trompado Seu nome passou em sinônimo de água Mas ela parece ser pesca de mar Manestras da noite, estética de estrelas Beleza que igual não tem no trompado Manestras da noite, estética de estrelas Beleza que igual não tem no trompado Ah é? Então tá bom Vou deixar você tomar o café O mundo não poupa o tempo pobre é caro Não perdoa juros nem dá pra zoar a gente Valeu minha gente! Tá bom! Cícero, dedicado a Deus, dedicado a Jamile, dedicado a toda a família Dedicado também a Dezinha também, que tá ali É a primeira razão que... Falar aí mais coisa, né? Isso aqui é uma marca que o Luiz Félix deixou E essa cultura está viva aqui no Centro Arraial Ela ainda permanece Então o Luiz Félix a gente faz De conta que ele está... Ele está aqui no nosso meio também, né? Dedicar pra ir lá na casa do Papai do Céu E pra toda a família E que Deus nos abençoe E que sempre seja assim Já que é assim, que sempre seja Até quando Deus quiser Um abraço! Deixe-me pensar Deixe-me pensar Que o mundo não passou de brincadeira Que a gente faz feliz a vida inteira Que o tempo nunca separou nós dois Se for um som Me deixe aqui no quarto dele ande Se estou feliz enquanto estou sonhando Não me acorde agora Deixe-me pensar Deixe-me pensar E ainda sou só seu e vivo em seus assuntos Deixe-me pensar Deixe-me pensar Deixe-me pensar Deixe-me pensar E ainda sou seu e vivo em seus assuntos Pra onde vou, se mesmo estando longe estou tão perto Meu mundo sem você ficou deserto, eu não lhe esqueci amor, eu juro Deixa eu pensar, pensar, pensar Que ainda sou só seu e vivo em seus assuntos Deixa eu sonhar, sonhar, sonhar E ainda estamos juntos Deixa eu pensar, pensar, pensar Que ainda sou só seu e vivo em seus assuntos Deixa eu sonhar, sonhar, sonhar E ainda estamos juntos Valeu! Eu tô derrindo as cadeiras de um mundo já Pra oferecer a todos, volta o papai É, a gente quando fala aí já tem um pedido pela verdade Não é a razão, a maior razão de tudo isso aqui Porque Luiz Félix foi quem nos desenvolveu o poeta Eu nem cantava ainda, mas já vi uma história aqui dos repetistas Já tinha um passado de muitos que vinham fazer cantura aqui Eu tenho vontade E eu acho que o tempo que eu perdi Eu tô superando Daqui pra frente eu só tenho que agradecer a Deus Mas agradecer a toda a família que nos representa E agradecer a todos que Nós estamos no total E eu só digo aqui as nossas lideranças Eu digo as nossas lideranças Porque são nossos amigos, nossos irmãos, camaradas Que amam a nossa cultura Mas aqui eu faço o meu apelo e deixo o meu pedido Não deixe a nossa cultura Vamos lá, Deus Para as pessoas me uniram O bom do que faço me fazem sofrer Tudo porque já não tenho o Senhor comigo pra te proteger E vejo apenas em sonhos Por alguns minutos Uma lágrima cai Já perdi muito na vida Mas nada faz falta Como o meu papai Já perdi muito na vida Mas nada faz falta Como o meu papai Papai, eu percebi agora Que o Senhor foi tudo muito mais que eu Papai, eu perdi a metade da vida Depois que o Senhor morreu Dinheiro não vale nada Quando não se espera A fortuna sai No mundo não há tesouro Que fala a verdade do amor de um pai No mundo não há tesouro Que fala a verdade do amor de um pai Papai, eu perdi uma mãezinha Que faz os meus gostos e cuida de mim Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo tanta falta assim Papai, eu estou com saudade Que me pede adeus e volta pra morar aqui Pede a morte que venha me buscar em breve Pra morar aí Pede a morte que venha me buscar em breve Pra morar aí Ou pede a morte que venha me buscar em breve Pra morar aí Belíssima canção, hein? Ao cunhado e a todos Quem tem ré na campanha está oferecido Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuide-me, me traga a paz, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, lhe peço forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento Eu sou mais um que se perdeu Deus, a minha vida deve se reconstruir Mande comigo pra que eu possa conseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé, não vou sozinho Quem sabe um dia eu encontrei Deus, eu venci, está tudo bem Mas eu não abro mão da minha fé, não vou sozinho Quem sabe um dia eu encontrei Quem sabe um dia eu encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus, eu venci, está tudo bem Muito bom, ótimo Eu sou um vaqueiro A filha do velho que é meu patrão Fez meu coração em vez de amar nela Ah, se eu pudesse me casar com ela Morar na fazenda, ser do dono dela Ah, se eu pudesse me casar com ela Morar na fazenda, ser do dono dela Quando chega a tarde da vasta cantina A lita menina vir para a janela O dângelo gado e feliz aboiando Mas de vez em quando olhando pra ela Ah, se eu pudesse me casar com ela Morar na fazenda, ser do dono dela Ah, se eu pudesse me casar com ela Morar na fazenda, ser do dono dela Ah, se eu pudesse me casar com ela Ah, se eu pudesse me casar com ela Morar na fazenda, ser do dono dela Ah, se eu pudesse me casar com ela Morar na fazenda, ser do dono dela Morar na fazenda, ser do dono dela Vou deixar o gado na russa ceguinho E pelo caminho eu vou pensando na russa ceguinho Às vezes esqueço até que sou baqueiro Morar na fazenda, ser do dono dela Ah, se eu pudesse me casar com ela Ah, se eu pudesse me casar com ela Morar na fazenda, ser do dono dela Ah, se eu pudesse me casar com ela Morar na fazenda, ser do dono dela Muito bom, hein? É a primeira de muitas boas, viu? Ó, eu vou botar uma nota pra vocês aí Eu vou querer que ele cante uma canção bem apaixonada Olha aí, Cláudio Vocês estão cantando muito bem, viu? Tá de parabéns Tem que mostrar a cultura do nosso Nordeste, né, Cláudio? Obrigada, Cláudio Obrigada, viu? Obrigada, viu? Ah, vá Bota aí, viu? Eu posso pedir a canção pra ele cantar pra você? A canção da enfermeira Ela quer uma apaixonada Eu quero uma bem apaixonada Tá apaixonada pelo meu velho, né? Então eu gosto de coisa apaixonada É acordar um baçado ali Eu tenho essa tradição A gente quer apaixonada Ela é uma azeite tão bonita Você é apaixonada pelo meu velho Quando eu estou longe de você Uma saudade aqui por dentro me sofrer Quando você me faz carinho A sua mão me leva ao céu quando me toca Como uma estrela você brilha em meu caminho Iluminando o céu azul do meu olhar Como mulher você completa a minha vida Como uma flor você perfuma o nosso lar Olhar pras curvas do seu corpo É ver o mapa do amor como um tesouro Sente a pele do seu corpo É ter a mina em minhas mãos tocar o amor O seu amor pra mim é muito mais que um prêmio E seu carinho é ganhar forças pra viver Eu só dependo de você pra ser feliz Perder você dói muito mais do que morrer Se for possível eu perdoar Pelo ciúme que atrapalha o nosso amor Nos perdoamos um a outro E seguiremos nossa vida sem nenhum amor Enquanto você me quiser Amor em mim não faltará quem lhe dê Mas se pensar em me deixar me dê veneno Porque a vida não tem graça sem você Enquanto você me quiser Amor em mim não faltará quem lhe dê Mas se pensar em me deixar me dê veneno Porque a vida não tem graça sem você Bravo! Muito obrigada! É o começo de muitas Quem quiser cair a carreira Ou o primo está aí Vai sair mais coisas, viu? Temos que fazer mais improvisos Porque os primos já mandaram o pivinho Pra fazer mais cantoria pra eles Que não tá ali, né? Só no café Os aposentais só fazem 50 Os aposentais só fazem 50 É, 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 é É, 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 é Qual é o seu coração, filho? Qualquer coisa O pelo que você desce? Velhinho do roçado Quem canta é Cláudio, Dezerra e Edis, Perdero e Sul Também daquele velhinho que anda todo envergado Foi de tringar o caminho que me levava ao roçado Todo dia bem cedinho, tomava seu cafezinho Com pão, bula, jogos, pois E saia bem satisfeito cantando dentro do peito Os benditos de Jesus Assim que a paz se alvia lá na pedreira ladrada Batia logo a inchada e pra o roçado saia E só pra almoçar voltava e na luta não se empatava Pois era rótulos de sorte e hoje só luça dizendo Meus olhos já estão vendo e nós temos a morte Lá no patente da porta acende o caixinho de esfuma E o peito velho não sente quase alegria nenhuma E o velhinho cansado vendo a inchada ao seu lado A ferro engendando nela E ele sem alegria lembra as centenas de dias Que puxou no cabo nela Até a inchada sente suas lembranças passadas Não sente assim como a gente Mas lembra as mãos calejadas E o velhinho lembrando das pedrinhas que pisava Aonde passava e cantava hoje recorda chorando E pra calentar o seu choro tem a velhinha coitada O velho chapéu ligou um cachimbe a inchada E o seu cachorro em viludo que ele acompanhava em tudo Qual o tempo estar além Hoje caçada não faz que ele não pode mais E nem o seu dono também Seu cachorrinho morreu A velha morreu também Daí tudo enegreceu Pra o velhinho sem ninguém Ninguém lhe dava com medo E ele sempre me fazia E a companheira moda Levantou-se da esteira E sentou-se a vez derradeia Lá não batendo na porta Lá o seu cachimbo acendeu Respirando bem baixinho Abriu a boca e morreu Virado pra o caminho Com a mão direita estirada Pra o cabo da inchada Companheira do passado Pela ferro e em comida E assim terminou a vida Num velhinho no roçado Hoje quem por perto passa Vê solitária palhoça E vê o caminho da roça Parecendo ao deserto É escuro como um carbono Somente porque o seu dono Nunca mais passou por perto É escuro como um carbono Sobre a gente porque o seu dono Nunca mais passou por perto Na canção da enfermeira Com o ator próprio né Com o ator próprio presente O nosso livro da canção Do improviso O livro da cultura também Grande artista Paulo Nascimento Genival Pé da canção da enfermeira Pra dedicar ao nosso amigo Piar Dedicar ao nosso amigo Mário também Que tá presente Dedicar a todos Gerardo Félix José Tá ali do lado Do lado de Tirituba A esposa de Nilza Que é o nosso bezerro E todos que estão presentes É doi Paulino Como que quiser Que é o professor Gilmar Gilmar E todos que estão presentes A gente da culpa A canção da enfermeira O pedido de Genival Cada Paulo Nascimento É do lado da turma De Mauritinho E a família de Biara É nóis Valeu Dá até pra dançar A história Dá até pra dançar Nesse toque Dá até pra dançar Fui à emergência De um hospital Levando um amigo Que passava mal E teve que ficar Na enfermaria Na aplicação Do medicamento Começou o meu Maior sofrimento Vendo a enfermeira E o que ela fazia Pegava a seringa Com tanto carinho Procurava a feia Bem vagarinho Nenhuma furada Perdida Ela deu Desejei ser vítima Daquela seringa E escondei Com cara De quem bebeu o pinho O peito doente Meu Deus Não sou eu Desejei ser vítima Daquela seringa E escondei Com cara De quem bebeu o pinho Por que que o doente Meu Deus Não sou eu Aquela enfermeira Que eu quis usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo Que me fez ficar Doente de vontade De ficar doente Aquela enfermeira Que eu quis usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo Que me fez ficar Doente de vontade De ficar doente Dedicar o vereador Venâncio Acabou de chegar lá Do queimando E seu pai Mané Mané Venâncio Pablo Nascimento Você agora acabou De receber um fã Da questão da enfermeira Cortei aí o trabalho Pra dedicar O vereador Se era comprimido Botava na boca Aí eu pensava De cabeça Mas acho comigo Pra ela fizesse assim Tudo ela fazia Delicadamente O que deixava doido Pra ficar doente Só tem que tá tendo A cuidando de mim Eu de tanto olhada Quase os olhos seco Porque se escondia Naquele janete Vai ficar comigo Para a vida inteira O meu amigo Nunca mais adoeceu Tá feliz da vida E até hoje eu Estou apaixonado Pela enfermeira O meu amigo Nunca mais adoeceu Tá feliz da vida E até hoje eu Não penso noutra coisa Só na enfermeira Aquela enfermeira Que eu queria usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo Que me fez ficar Doente de vontade De ficar doente Aquela enfermeira Que eu queria usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo Que me fez ficar Doente de vontade De ficar doente Mais um poema de amor Um assunto que revela Quero cantar improviso Sem precisar de sequela Fazer bem e pé de cá Para a dona Maria Para a dona Maria Canta em uma regalia E a dupla de poeta Vem fazer a cantoria Olhando dona Maria Essa criatura dela Com 91 de idade Muito feliz se revela Conheço gente com trinta Que é mais velha do que ela Cidadona linda e bela Que ainda anda na trilha Deus é santa Cidadona Que a sua estrela brilha Além de uma cidadona Genitora da família Deus esteja em vigília Para lhe dar força e brilho Que quem tem 91 Passou muito desafio Merece viver feliz E ganhar o nosso elogio Boto um verso no titrilho Para a Maria escutar Manuel é o seu filho Do modo espectacular Que 91 anos Tem história pra contar Dona Maria sem plá E uma firme nordestina Tem 91 de idade E com a saúde domina Parece vendo o seu semblante Que ela tá uma menina Cidadona superfina Escute do seu parente Que faz parte da família Bem alegre e sorridente E a cara da senhora Parece a cara da gente Manda Maria é decente Conduz a vida sem dó Tá com 91 anos E me pula num pé só Mamãe tem 84 E parece que é sua vó Na pequena rocha nona Confessa não na trégua Já arranquei mato de mão Já pisou na terra do égua E quando o manel faz raiva a ela Leva nome de filho do égua Com dois a vida sem trégua Sem sufoco e sem estresse Como uma menina jovem Em toda canta aparece Quando ela levanta a voz Todo filho lhe obedece Briga que o mundo estremece Sem precisar de desmanda Bota a ordem em sua casa Sempre precisa de propaganda Dando a prova legítima Que na casa ela é Na casa ela é quem manda Eu faço uma propaganda Do ser extraordinário De Vitor que apareceu E quase nos dá um salário Que Deus abençoe a vida Desse feliz empresário Do modo extraordinário Vou fazer verso bonito Na terra que piso nela Do chão pra o infinito Pelo lindo pagamento Eu dou a brigada a vir Maria está lá de mito Que ela é mulher de atitude Apesar da alta idade Vive com força e virtude Tem muita mulher de trinta Querendo a sua saúde Toda cheia de virtude E repétula de coragem Eu digo aqui com firmeza Sem a rota pabulagem Pelos parentes que veio Deservar uma viagem Casa Amarela Casa Amarela Um pedido de ruídas Dedicada a Samaria A todos que é um prazer Amarela Casa amarela, aquela casa onde eu nasci E que vivi com meus irmãos e com meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarela aquela casa, ainda lembro Quando chegava dezembro Papai renovava ela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Tive vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer o meu país Papai choroso deu-me a sua permissão Dizendo Deus só são você ser bem feliz Comei a bênção a meus pés e abracei Meus irmãos depois chorei e deram cego na janela Saí andando numa estrada diferente Nunca mais vi minha gente Na nossa casa amarela Na nossa casa amarela Tive vontade de voltar pro meu lugar Para morar na mesma casa Para morar na mesma casa onde morei Pois a saudade me convida pra voltar Pra aquela casa que nasci e me criei Naquela casa aí morar não posso mais Nem meus irmãos nem meus pais Nem meus irmãos nem meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir o meu ranchinho Vizinho a casa amarela Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra construir o meu ranchinho Vizinho a casa amarela Muito bom Agora vai sair Mourão mais uma vez A pedida de Camino Eita o povo pé da gente tá tendo né Chega a cantar poeta Chega a cantar o Mourão É meu cantador A festa tá bonita hein Cláudia A festa tá bonita não tá A festa tá bonita linda linda A festa tá bonita linda E família reunida hein A gente tá bonita linda A gente tá bonita linda Fica no pneu porque brinando eu sorrei Vou derrubar sua estande e se é um cantador grande Diga a verdade eu não sei Eu quem vou fazer a lei, você tem que obedecer Minha peroa de rei, eu levo pra você Você hoje ou se invulta, que tava quando me insulta Eu levantei até morrer Eu lhe boto pra correr do meio do arraial Ninguém mexe meu poder, nem muda meu ideal Sua cara é de pateta, vou montar nesse poeta no meio do pessoal Fazer de mim um rival é buscar um devaneio Eu sou sensacional e não sei fazer versos feios Eu nunca teimei valente, você tem cara de gente que passa a mão no ar No pé do dia é muito feio, você tá equivocado Bote força, salte o freio para correr embalado Cantador pau de arara, tome vergonha na cara e deixe de ser safado Você canta tudo errado, só tem lorota e pandinha Você está enganado que eu já criei o endorfinho Eu vou ele encorar que é para você deixar de ser besta e cantar ruim Vou tirar o seu pandinha e nas pernas do meu chicote Eu vou queimar seu capim e matar de fome o garrote Já cheirou o prefeito e repentista do seu jeito Querendo eu bato no lote Você entra em meu chicote e não abala o meu mistério Eu me mudo em seu pandinha e faço andar de quatro pé Em você eu boto um laço, um escanche, seu espinhaço e só desço quando eu quiser Já apanhou da mulher do começo até no fim Você não sabe o que quer e meu verso é como um pudim Nasci pra ser professor e o pobre desencantador Hoje há que apanha de mim Você canta muito ruim e trabalhando é muito lento O tem fogo no estupim e deixe de ser fedorento Claudio tem pouco poder que ele só presta pra ser besta, pequeno e nojento Tem o passo fedorento, o pobre desse poeta Você tem pouco talento já cantando eu sou atleta Dizem que é caprichoso, diz o povo que é famoso Mas a cara é de pateta Você parece um pateta, por isso passa perreiro Meu verso vai pela meta, é pra você tá bicho feio Você tá causando é pronto e quem canta ruim do seu tanto devia sair do meio Se a gente não cante feio porque o seu nome é grande Você só tem melva mesmo e não passa na minha estande Liga a verdade que sei e da pisa que lhe dei Vou anunciar na bande Você pensando que é grande e tá ficando é besta e chato Já derrubei seu tanto e estou igual um carrapato Claudio só fica bonito quando a mulher lhe dá grito e lhe obriga eu lavo a praia Segurei meu anonimato que aqui sou respeitado Você é um carrapato e tudo que faz é errado Lhe foi faro no pneu Você diz que sou eu Mas você tá estourado Você é muito atrasado e só tem muita ladainha Vou destruir seu reinado que a sua sorte é misquinha Claudio já roubou na feira e já levou muita carreira de puleiro de galinha Só com essa ladainha não pense que mate em mim Sua cara é de murria, seu repente tem pandim Tá morrendo no sufoco, além de você cantar pouco É besta safada e ruim Tamião me pediu no meio desse povo Agora eu vou cantar diferente Eu vivo cantando para essa gente Que de repente peguei um estrofo Eu vivo para o velho, eu canto para o novo Eu vivo para o povo que quer escutar Sou repetista, filho do lugar Que canta brindando o nosso evento Segura a viola que a carne sustenta Nos dez de galopos na beira do mar Eu tenho o direito de não cantar lento Porque minha vida tem que ser cantando Eu tá com viola e eu canto sonhando Para todo mundo que está no evento O meu companheiro não sabe ser lento Na hora que eu quero consigo embalar Assim nossa festa vai continuar Com tranquilidade e com muita alegria Só com viola e muita cantoria Eu me perdi galope na beira do mar Eu durmo de noite e acordo de dia E eu vivo cantando para a nossa gente Sou rei da cultura também do repente Cantando que a cabeça de todo momento cria Poeta que presta mostra a melodia Buscando o repente aonde tem que estar Eu sou repentista que sei funcionar Da mata de rima operando e ar Nosso povo tentando dizendo Proveio pro mundo Dez de galopos na beira do mar Onde é um pedido que é muito profundo Que se eu quero briga e ficava valente Eu vou lhe atender que eu sou competente Se julgar direito o maior do mundo Eu canto de repente e não perco o segundo Que eu não tenho tempo sequer de pensar Mas se por acaso resolver de brigar E bater de mão, facão e peixeira Mata muita gente e vai sobrar caveira No inverno e galope na beira do mar Pode pegar, aponhar o revólver e peixeira Cantando me transformo em um grande aéreo No mundo da rima de nada tem medo Porque de repente tem um plano de carreira Na hora que abraço essa regra inteira Eu canto pra quem quer me escutar Eu sou repentista, filho do lugar E eu vivo cantando para a nossa gente Nasci porta-voz da rima e o repeto Os dez galores na beira do mar Dominão me disse que é competente Que Cláudio Miseira é bom para a briga Que entra na luta sem temer fadiga Porque já nasceu para ser valente Puxando uma arma, mexendo o peito Sai logo dez tiros pra poder matar Mas é que esse quadro precisa mudar Já vi que hoje a tarde vai ser caminhão Que vai putar Cláudio dentro do caixão No inverno e galope na beira do mar Segura a viola na palma da mão Nós vamos cantando sem cometer erro Porque nossa turma só faz desse jeito Só canta, repente, com muito respeito E eu tenho certeza que é desse aterro Eu vou buscar gado, vou vender piseio E quem tiver na festa vai ter que encontrar Hoje Carla vai ter que me filmar Numa cantoria, uma coisa feia Um cantador fraco morrendo na peia No inverno e galope na beira do mar Meu sangue sobrando por dentro da beira Eu canto dizendo para o nosso povo Eu ligo pro velho, eu ligo pra um ovo No mundo da rima o meu verso passeia Igual um brigo na lua que no espaço neva meia Eu busco repente pra poder mostrar Na hora da briga aprendi a brigar Eu vivo cantando pra meu companheiro Eu canto parado e eu faço ligeiro Os dez de galope na beira do mar Quem tá no alpendre, quem tá no terreiro Vai ouvir repente com muita alegria Uma dupla forte que tem garantia Pra cantar repente bonito e ligeiro Quem tá no miolo, quem tá no laceiro Quem está de fora e quem pensa em entrar Quem está distante e quem pensa em chegar Ouvindo repente com muita alegria Vai sentir prazer nessa cantoria No inverno e galope na beira do mar Eu vivo contente sentindo alegria Converso no crano de óleo no peito No mundo da rima entro desse jeito Pra ver se eu mato um leão por dia Só canto contente mostrando alegria Pra aqueles que pretendem aqui escutar Eu sou repentista e espetacular Que pra dizer no pau O nosso povo no verso peguei Até me construiu Pra fazer galope na beira do mar Valeu, Caminhão Valeu Eu sou bom do violão, tudo bom Até claro, o D.C. tem caminho O D.C. tem cor A sua esposa Natália, também O D.C. tem todo esse que tá presente Foi com a menina e toda a família da menina É muito bom, agradeço a vocês Agradeço a vocês, é muito bom Eu estava lá na praça E feliz na chave nessa Quando ali eu abstei Uma menina me olhando Com as outras conversando E assim eu percebi Eu nem imaginava Que a garota que me olhava De amor fazia planos A garota que me olhava E quem me pensava Só contava 12 anos Ela olhou pra mim sorrindo Chegou e falou assim Eu estou apaixonado Apesar de ser criança Eu tenho esperança De ainda ser a sua amada Eu falei Você é linda Mas é muito nova ainda E não fica bem assim Nova conta Ela é indivina Você ainda é menina Muito nova Para mim Ela ficou me olhando Ela ficou me olhando Com as lágrimas derramando Pelo seu rosto pequeno Ela chorando dizia Ai meu Deus Que você ia Amor demais A veneno Eu fui me arretirando Ela ficou me olhando Entrega a nostalgia Entrega a nostalgia Me desenhe seu desgosto Nessas lágrimas do meu rosto Eu me vingarei um dia O tempo foi passando A lembrança terminando Esqueci aquela cena Com os anos para frente Tem uma noite excelente Eu abstei uma morena Eu me imaginei Foi aquele estressei E aquele recastigo Diz-se a uma amiguinha Diz-se a uma amiguinha Diz-se a uma amiguinha Diz-se a aquela moreninha Que é pra vir falar comigo E ao receber o recado Que eu estava apaixonado E queria lhe falar Ela veio aborrecida Com a voz estremecida E me disse assim pra se ligar Sou aquela que sofreu Você não me entendeu E nem me disse porquê Arrindo a sua sina Que sou aquela menina Muito nova pra você Sou aquela que sofreu Você não me entendeu E nem me disse porquê Arrindo a sua sina Eu sou aquela menina Muito nova pra você Meu ex-amor Se não for tempo em conto Dei tanta chance Pela última vez Você usa pelo de quem canta e chá E seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um fim de semana Tenho uma cabana Presa aos meus abraços Que até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dorme em todos os braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dorme em todos os braços Sinta meu posto Se aquecem meu corpo Receba o dito de mim Minha mulher Manda possível Ou quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Como um geólogo Do seu coração Desde que eu deixe Seu corpo sem pé Limpônia solta Num quarto plantado Que eu faça um pecado Que nos leva ao céu Depois na volta Da troca de afeto O seu alfabeto Eu vou doar O G Ainda tem surpresa Que eu só compro Quando eu marcar ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa Ainda tem surpresa Que eu só compro Quando eu marcar ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa Que eu só compro Quando eu marcar ponto No seu ponto G Foi na praça da matriz Ela usava roupa simples Estava linda e feliz Algo nela me encantou Eu não pude me conter E a chamei pra conversar Pra gente se conhecer Perguntei qual o seu nome Ela contou Tanta me disse E se o meu nome é Letícia Ela só me chama Letícia Cantado perguntei Você tá amando alguém Ela me deixou sorrir Eu nunca tive ninguém Mas também já foi dizendo Agora tenho que ir Amanhã vou trabalhar Já tá hora de dormir Eu falei Me levo em casa Só pra gente conversar Ela disse Não precisa Eu prefiro ir caminhando Eu falei Me dê seu número Para a gente conversar Ela disse Infelizmente Eu não tenho celular E ao seu local E ao seu local De trabalho Me diga se posso Na hora do seu almoço Se você puder sair Pra irmos ao restaurante Ela respondeu Não posso Eu trabalho É num lixão Muitas vezes Nem almoço Com um sorriso Tambor Só acendo E saí Quando ela Virou as costas Meu coração Se partiu Dois dias depois Eu fui Ao lixão Lhe procurar Lá me disseram Letícia Não veio mais trabalhar Todo dia Volto lá Vou ficar Nessa missão Até o dia Encontrar A garota Do lixão Todo dia Volto lá Vou ficar Nessa missão Até o dia Encontrar A garota Do lixão É rodão É rodazinho Valeu Esse é todo mundo da cantoria Vai correr Ai as pessoas Me humilham Juntando o que faço Me fazem sofrer Tudo porque já não tenho O senhor comigo Pra me proteger Voltando dinheiro Né Cláudio Me vejo apenas em sonhos Por alguns minutos E uma lágrima cai Olha a sua Já perdi muito na vida Mas nada faz falta Como meu papai Já perdi muito na vida Mas nada faz falta Como meu papai Pai eu percebi agora Que o senhor foi tudo Muito mais que eu Papai eu perdi a metade Da vida Depois que o senhor morreu Dinheiro não vale nada Quando não se espera Que a fortuna sai No mundo não há tesouro Que vai na metade Do amor E o pai No mundo não há tesouro Que vai na metade Do amor E o pai É tá recantando novamente Essa é a cultura do Márcio Nordeste Eu já vou... Então gente Muito obrigado a Carla Ela que está fazendo Uma filmagem Da nossa festa Filmando o nosso evento A gente te agradece Em número dos poetas Dos grupos da casa E do nosso povo Então Carla Obrigadão Boa sorte Sucesso para você No seu canal Muito obrigado Tem que mostrar a nossa cultura Né Claudio Com certeza Carla Muito obrigado Tudo nosso Nordeste Feliz demais Com a sua dedicação Com a sua dedicação Com o seu encontro E por tudo que você representa Para a gente Viu Muito obrigado Coração Muito obrigado Carla Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Agora o professor Vai catar uma posição Para nós Obrigada